O que é a Armação da Piedade? Oi, eu me chamo Russo Born e a gente está aqui na Armação da Piedade, que fica em Governador Celso Ramos, Florianópolis, capital de Santa Catarina, região sul do Brasil. Essa porção aqui tem uma história muito importante porque a Armação da Piedade era onde no passado os pescadores pegavam as baleias, caçavam as baleias aqui no mar, traziam para essa praia a Armação da Piedade e então aqui retiravam, matavam essa baleia para fazer aquecer a economia da região. Que baleia eram essas e qual é a importância dessa região então? A baleia que tinha aqui era chamada a baleia franca. E a baleia franca ela existe desde o polo sul do planeta, das ilhas de Georgia do Sul, dessas proximidades das ilhas de Georgia do Sul, que fica um pouco ao norte então do polo sul, essas baleias franca, elas então migram durante o inverno, então de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, elas ficam nessa região do Brasil e depois retornam para o polo sul, porque lá é muito frio no inverno. Então as mães trazem os filhotes ou então as mães vêm para cá e a casalam nessa região na água mais quente e elas migravam do passado desde o polo sul até a Bahia mais ou menos e depois retornavam. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, então desde essa época já os navegadores chamaram atenção para a existência de baleias que existiam aqui no Brasil. A partir de 1600 então começou-se a vir para cá para começar a ideia de fazer a caça-baleia. Em Santa Catarina a primeira área de caça-baleia foi essa aqui, a Armação da Piedade. Então em 1748 vieram para cá os açorianos e em 48, 49 e 50 fizeram aqui a Armação da Piedade, a primeira área de caça-baleia. Aqui atrás você vê uma pequena igreja e nessa igreja aqui então era o centro da pequena povoada de pescadores e quando pegavam baleias eram cerca de 500 baleias por inverno. Uma baleia ela vai ter mais ou menos 20 metros de tamanho e vai pesar cerca de 70 toneladas e é o filhote cerca de 4 a 5 toneladas, então caçava-se essas baleias aqui. Para quê? Para fazer basicamente então óleo de baleia. Para fazer construções como uma que a gente vai ver agora. Bem, aqui na Armação da Piedade caçava-se as baleias para fazer o quê? Movimentar uma economia muito importante. Hoje em dia nós temos luz elétrica, mas no passado não existia luz elétrica. Então o óleo de baleia, uma baleia franca, ela tem mais ou menos 20 metros de comprimento e 5 metros é a cabeça dela. Nessa cabeça existia a espermacete, era esse óleo utilizado para fazer a iluminação. A carne dessa baleia não era muito aproveitada aqui pelos açorianos e nem pelos descendentes portugueses porque é uma carne muito oleosa, então não tinha uma grande importância na questão de alimentação. Mas uma baleia dava para retirar mais ou menos 6 mil litros de óleo. Então aqui nessa região mais profundo das rochas era onde cortava essa baleia, cortava em pedaços e tinha grandes fornos que não existem mais aqui e aqueciam essa carne e retiravam esse óleo. Mas dessa espermacete, que era a parte da cabeça, era o principal óleo. Por que ele tinha uma grande importância? Porque a iluminação no passado era feita com sebo, com óleos de peixe que davam uma luz escura, uma luz, não era uma luz pura, uma luz muito clara, dava um cheiro muito ruim e dava fagulhas. Isso caía na roupa das pessoas, era horrível. E a melhor iluminação que se tinha era com óleo de baleia, por isso a baleia era muito caçada. No Brasil começaram a caçar baleias a partir de 1690. Reparando que baleia não é um peixe, não se pesca baleia, baleia é um mamífero, então se caça baleia. E era muito importante essa economia da caça baleia. Aqui em Santa Catarina mandava esse óleo lá para o Rio de Janeiro e também lá para Portugal. E aqui nós temos uma das paredes, então aqui nas paredes as casas no passado eram feitas com barro, pegavam ostras moídas, areia da praia, barro e algumas literaturas dizem que usavam óleo de baleia junto para ajudar a fazer a liga, mas parece que bem poucas construções utilizavam óleo de baleia. O óleo de baleia vai fazer com que essa terra que tenha muito sal, se colocar alguma coisa dentro, por exemplo, explosivos, as paredes úmidas umidecem o explosivo. Então, ao que parece, nas construções, fortalezas, por exemplo, que colocavam pólvora dentro, usavam óleo de baleia para ser hidrorrepelente, porque senão o sal vai absorver a umidade e vai molhar dentro das construções. Então, somente algumas raras construções usavam óleo de baleia. Aqui, então, mostra uma construção bastante antiga, abandonada, que não existe uma manutenção de preservação, infelizmente, dessas construções, mas grande parte das construções eram dessa forma. A baleia, então, além de utilizar para iluminação e algumas para fazer construções, utilizavam, então, as barbatanas para fazer armação de óculos, também para fazer sombrinhas. Hoje em dia, as sombrinhas, aqueles arcos que seguram o pano, o tecido em cima, são feitos de aço. No passado, em 1700, 1600, não tinha aço. Então, era feito com barbatanas de baleia. Também, as roupas das mulheres, os espartilhos, eram também feitos com barbatanas de baleia. Então, tinha essa economia que movimentava a Europa. As baleias, então, aqui, pegavam cerca de 500 baleias por inverno. A Armação da Piedade foi o primeiro lugar em Santa Catarina que começaram a retirar óleo de baleia. E o segundo lugar em Santa Catarina, que também fica próximo à ilha de Santa Catarina, bem na ilha de Santa Catarina, no caso, que é, então, a Praia da Armação, fica próximo à Praia do Matadeiro. Lá foi feita a primeira armação de baleia, lá na ilha, em 1772. Então, isso aqui é 1748, 49, 50. E lá, em 1772, retiravam o óleo de baleia e movimentou uma grande economia. O Brasil, a partir de 1690, começam a extrair baleias no litoral do Brasil. E foi proibido a caça-baleia pós-governo militarista brasileiro. Em 1987, foi feita uma lei que se proíbe a caça-baleia. Mas, anteriormente, já não tinha quase mais nada de baleia aqui. Foi tudo caçado, né? A última caça-baleia foi em Bituba. Em 1973, foi a última vez que se caçou baleias. Depois, não se caçou mais, né? Então, hoje em dia, aqui, os turistas vêm para essa região. É uma outra economia que se movimentou. E na praia da Lagoinha do Leste. É um lugar fantástico, lá que as baleias passam com os filhotes. Então, é uma visão fantástica, uma preservação da natureza belíssima. Foi necessário quase exterminar as baleias para que a economia se desse conta que era necessário descobrir outra forma de energia. E aí, então, começam a fazer a descoberta do querosene. Hoje em dia, nós temos a luz elétrica. Então, seria interessante que não se exterminassem as coisas para depois descobrirem novas formas mais interessantes. Aqui, então, uma belíssima informação sobre a armação da piedade. Então, vamos lá. 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 Obrigado.